Essa daqui é uma incrível cachoeira de 16 metros de altura, chamada Gilguin 1, que é a primeira cachoeira a subir na montanha da cidade de Mizunami, da província de Guifo. O estacionamento é gratuito, e no estacionamento há um enorme dragão pulando do ovo, um ovo com mais de 5 metros de altura. A trilha para chegar até a cachoeira é bem conservada e com placas informativo de fácil compreensão. A trilha para chegar até a cachoeira. A trilha para chegar até a cachoeira.